Querido povo de Deus, eu falei de uma carta, tá aqui ó, é fato, vou ler, passei os olhos, agora fiquei na dúvida quem deixou, mas não importa, era pra ser, e é da dona Sebastiana, de Campo Mourão, nem foi transcrita, que geralmente eu peço o pessoal redigitar, por favor, leia no rádio, padre, sua benção, sou Sebastiana, sou associada, fiel, sou catequista, tenho 63 anos de idade, gostaria de testemunhar as graças que recebi em 2009, fui curada de fibrose no pulmão, no mês de setembro, meu marido sofreu um acidente, nossa, se queimando com gasolina, queimadura de segundo e terceiro grau, estava fazendo novena de Nossa Senhora, no momento que ele estava em chama, eu gritei pra Nossa Senhora, padre, as chamas se apagaram, e com 15 dias ele estava curado, ficou com a pele sem cicatriz, em 2010, surgiu uma trombose na perna dele, e o médico queria amputar a perna, o médico me disse, se tua oração for forte, reze, o estado é grave, às três horas da tarde, eu recebi a notícia que tinha que amputar a perna, fiquei em choque, nesse momento sentei onde estava na calçada, e disse Senhor, Jesus, o Senhor não fez o meu marido faltando um pedaço, mas agora ele vai perder, pedi ao médico que esperasse chegar até no hospital, ele estava internado na outra cidade, peguei água benta e fui passando na perna dele, quando o médico chegou, o sangue já estava circulando normalmente, padre, tem mais, no dia 15 de novembro de 2016, o Senhor disse, filha, você tem um exame pra fazer e está preocupada, segura na mão de Deus e vai em paz, era uma ressonância, eu dependia dela pra ver se teria que fazer uma cirurgia no coração, para a glória e honra de Deus, o resultado foi que eu não precisava, obrigado Senhor Deus por me amar tanto, e agora eu canto, recebe meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou o teu eleito, é a minha essência, exalar o seu cheiro, Deus abençoe padre. Eu sou de Cianorte, não, Campo Morão não entendi, termina com Cianorte, mas é de Campo Morão Sebastiana, está aí o testemunho dado, confesso que fica a dúvida, como essa carta está aqui, era pra ser lida hoje, certamente para edificar alguém na fé.